Uma tentativa de homicídio foi registrada na cidade de Oeiras, na primeira capital do Piauí. Homem é esfaqueado e segue, nesse momento, em estado grave no Hospital Regional da Cidade. Detalhes sobre esse assunto nós vamos ter a partir de agora com a nossa equipe de reportagem. Edivan Oliveira já está aqui mais uma vez posicionado, ao vivo, comigo, no telão do Jornal de Picos. Olá mais uma vez para você, Edivan. Mais uma vez, boa tarde, Clebson. Boa tarde a todos de casa, ligados no Jornal de Picos. Clebson, uma triste notícia, uma tentativa de homicídio aconteceu na cidade de Oeiras, na madrugada do último domingo. Trata-se de Ronaldo Francisco de Almeida, de 45 anos, que foi esfaqueado na altura do bairro Rodagem de Picos. Segundo informações, o mesmo havia sido esfaqueado, o mesmo foi esfaqueado por um guarda noturno. E o motivo teria sido um desentendimento entre eles. Sobre este caso, nós também conversamos com o delegado titular de Oeiras, o delegado Luciano, que nos deu maiores informações a respeito deste ocorrido. Vamos acompanhar. Chegou ao conhecimento da delegacia que, na noite do sábado, o nacional Ronaldo Francisco de Almeida foi vítima de uma tentativa de homicídio. O fato ocorrer nas proximidades de sua residência, ele recebeu uma facada na região do rio esquerdo. Essa facada ocasionou a perda do órgão e hoje ele se encontra em UTI em estado grave. Logo que chegou o conhecimento da delegacia, iniciamos diligências, coletamos informações sobre testemunhas e nossa equipe de investigação encontra-se, nesse momento, em campo, na tentativa de localizar novas testemunhas e que possibilitem a identificação correta do doutor do crime e a motivação. Aí são as informações cedidas pelo delegado Luciano Santana de Oeiras. Clebson, a facada chegou a ser tão profunda que, inclusive, vísceras ficaram expostas. E, nesta facada, o Ronaldo acabou perdendo um dos rins. E, só corrigindo, foi na madrugada do sábado para o domingo e não do domingo, como eu havia dito. O Ronaldo segue internado no Hospital Regional Deolindo Couto, lá em Oeiras, sobre os cuidados, né? E ainda com este agravante, correndo o risco de vida devido a esta facada ter sido tão profunda. E, segundo as informações do delegado, o motivo havia sido aí um desentendimento entre eles. O fato é que o crime está sendo investigado pela Delegacia Regional da cidade de Oeiras. Voltamos com você, Clebson, nos estúdios.